Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmund.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e esta é a aula 6 do curso de Linux básico do webmund.com em parceria com a XPIT Cursos, uma plataforma de ensino completa que irá proporcionar seu aprendizado de forma rápida e consistente. Acesse o link na descrição e garanta seu desconto exclusivo para acesso à plataforma que irá ser lançada em breve e além de obter seu certificado, terá acesso a trilhas de aprendizagem, material didático, exercícios de fixação e muito mais. Nesta aula do módulo 2, onde estamos montando o nosso laboratório de estudos Linux, vamos aprender a instalar o Linux Mint, uma distribuição muito conhecida e de fácil utilização e adaptação. O Mint possui uma interface bem semelhante ao sistema operacional Windows, por isso é bem fácil de utilizar e se tornou bem popular, assim como a distribuição Ubuntu que instalamos na aula anterior. Vamos fazer o passo a passo do zero, baixando a ISO do site do fabricante, efetuando a criação da máquina virtual e instalando o Mint desde o início. Vale lembrar que se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais esta videoaula! Ok, vamos agora conhecer o conteúdo desta aula. Iniciaremos entendendo alguns pré-requisitos para a instalação da VM e do Linux Mint. Depois, vamos efetuar o download da imagem ISO do sistema operacional diretamente do site da Mint. Na sequência, criaremos nossa máquina virtual no VirtualBox e em seguida vamos instalar o Mint na VM. Com o Linux instalado, vamos logar no sistema e dar nossos primeiros passos no Linux Mint, efetuando algumas configurações iniciais e atualizações de software. Então vamos lá! Para esta aula, será necessário ter o VirtualBox instalado em seu computador. Caso você não tenha, assista a nossa aula 03 e 04, onde ensinamos a instalar este software de virtualização no Windows e no Linux. Para a máquina virtual com Linux Mint, o ideal é ter pelo menos 20 GB de espaço em disco, mas recomendam até um pouco mais, uns cerca de 100 GB e uns 2 GB de memória RAM. Mas o fabricante recomenda, para um uso confortável, 4 GB de memória RAM, como veremos logo mais. Caso você não tenha assistido nossas aulas anteriores, recomendamos que você assista esses conteúdos para facilitar a sua compreensão e entendimento de alguns termos ou conceito que você possa ter dúvidas. Então vamos iniciar a parte prática efetuando o download do Mint. Para baixar a mídia de instalação do Linux Mint ou Imagem ISO, vamos acessar o site do desenvolvedor, acessando o endereço linuxmint.com. A Imagem ISO ou o arquivo ISO serve para ser utilizado para a instalação de uma máquina virtual ou criação de pendrizes bootáveis ou DVDs, para a instalação de um sistema operacional, algo que já ensinamos em outras videoaulas do nosso canal. Mas antes de efetuarmos o download, vamos entender um pouco mais sobre as edições do Linux Mint clicando no botão Installation Instructions. Com isso, será aberto o guia de instalação do Linux Mint. E caso tenha dificuldades com o idioma inglês, clique no link em tela e escolha a opção Português ou PTBR. Agora, para entender um pouco mais sobre as edições, vamos clicar no link Escolha a edição correta. Como podemos ver, o Mint possui três edições. A primeira é a Cinnamon, que é uma versão mais moderna e completa do ambiente de trabalho. A versão Mate, que é uma versão intermediária. E a XFCE, que é uma versão bem leve para quem possui um computador com pouco recurso, como memória e processador. Em nossa aula, vamos utilizar a versão Cinnamon, mas fique à vontade para escolher a versão que mais lhe agrada ou que mais se adapta ao seu ambiente. No guia de instalação, você também pode encontrar maiores explicações e informações sobre as diferenças entre as edições, além de outras dicas de instalação e configuração. Para efetuar o download, vamos à página do Linux Mint, clicando no ícone em tela. Com isso, acessamos a página linuxmint.com.br download, onde temos a possibilidade de efetuar o download das edições do Mint. Repare que estamos na versão 20.02 com o codenome UMA. Ao rolar a tela para baixo, temos a possibilidade de escolher a versão desejada. No meu caso, vou clicar no botão Download para edição Cinnamon. Com isso, seremos redirecionados para o seguinte endereço. E ao rolar a tela para baixo, posso escolher os locais de onde vou efetuar o download do ISO. Para ter melhor desempenho de download, ele é escolher o país Brasil. E ao clicar no site de download, o arquivo ISO começa a ser baixado. O processo de download pode ser um pouco demorado, dependendo da velocidade do computador e de sua conexão da internet. Após download, vou copiar o ISO para um diretório em meu computador. Mas fique à vontade para deixar no local de sua preferência. Apenas memorize a pasta ou local, pois iremos utilizá-lo no momento da instalação no Mint na VM do VirtualBox. Com tudo certo, vamos à criação da máquina virtual no VirtualBox. Porém, antes da criação da máquina virtual, vamos verificar no site do Mint os requisitos para a instalação deste sistema operacional. Veja que esta distribuição requer no mínimo 2GB de memória RAM, porém é recomendado 4GB. E em espaço em disco, o mínimo é 20GB, porém o recomendado é 100. E a resolução de tela deve ser 1024x768. Então vamos à criação da nossa máquina virtual com esses requisitos. Para isso, a partir da tela principal do programa, vamos clicar no botão novo. Com isso, será aberta a janela Criar Máquina Virtual, solicitando que se informe o nome da máquina virtual, a pasta onde serão armazenados os arquivos da máquina virtual, o tipo da máquina, se ela é Windows, Linux ou Mac, e a versão do sistema operacional que iremos instalar na VM. Então vamos lá. Em nome, irei informar Linux Mint 20.02 Cinnamon 64 bits. Na pasta da máquina virtual, irei informar a pasta onde deixei destinada para armazenar todas as máquinas virtuais do VirtualBox, que no meu caso é a pasta GVM VBox. Em tipo, irei informar Linux. Em versão, irei deixar Ubuntu 64 bits, pois no VirtualBox não existe a opção Linux Mint para a versão. Como o Mint é um derivado do Linux Ubuntu, vou deixar Ubuntu 64 e clicar no botão próximo. Na tela Tamanho de Memória, irei informar a quantidade de memória RAM em megabytes que será utilizada em minha máquina virtual. Irei informar 4 gigabytes ou 4000 mega, conforme requisito da página do Linux Mint. E após isso, irei clicar no botão próximo. Na tela Disco Rígido, vamos criar um disco virtual para a nossa VM ou máquina virtual. Para isso, vou deixar marcada a opção Criar um novo disco virtual agora. E na sequência, vamos clicar no botão Criar. Na tela Tipo de arquivo de disco rígido, vamos deixar marcada a opção VDI ou VirtualBox Disk Image. E na sequência, vamos clicar no botão próximo. Com isso, será apresentada a tela Armazenamento em Disco Rígido Físico, onde temos duas opções. A primeira, dinamicamente alocada, o VirtualBox utilizará o espaço do computador físico à medida que a VM for sendo utilizada ou crescendo, até o tamanho máximo definido. Ou seja, o software não irá alocar o tamanho total da VM no HD do host. De forma imediata. Já a segunda opção, tamanho físico, irá alocar imediatamente o espaço físico da máquina virtual no computador físico host. Ou seja, se definir 20GB para VM, esses 20GB serão imediatamente alocados no computador físico ou host. Mesmo que o espaço não seja utilizado em sua totalidade pela VM. Em meu caso, irei deixar dinamicamente alocado e clicar no botão próximo. Na tela Localização e tamanho do arquivo, irei informar a localização do arquivo responsável pelo disco rígido virtual da minha máquina virtual no host. E o tamanho máximo da imagem do disco virtual terá 20GB, conforme em tela. Após isso, vou clicar no botão Criar. Com isso, os arquivos necessários para o funcionamento da máquina virtual serão criados pelo software de virtualização na pasta indicada. Ao acessarmos este local, veja que foram criados alguns arquivos, inclusive o arquivo de extensão VDI, que é o arquivo de disco, e que devido a escolha do tipo de armazenamento dinâmico, o arquivo VDI está bem pequeno. Ao retornar ao VirtualBox, será apresentada uma tela como esta. No painel à esquerda, são exibidas as máquinas virtuais criadas e disponíveis ao Hypervisor. Com a VM do Mint selecionada no painel esquerdo, temos à direita as configurações da máquina virtual em questão. Agora vou inserir uma descrição na máquina virtual. Para isso, vou clicar no botão Configurações. Na opção Geral, Guia Descrição, vou inserir algumas observações pertinentes a esta máquina virtual. A descrição é interessante para anotarmos ou descrevermos a finalidade deste computador virtual. Caso seja um ambiente de teste, você pode até mesmo informar o usuário e senha desta máquina virtual, para não esquecê-la no futuro. Agora vamos acessar a guia Sistema e em Placa Mãe, vou remover, por exemplo, o disquete da ordem de boot. Em Processador, vou aumentar o valor para 2, pois isto fará com que o VirtualBox utilize mais um processador físico em minha VM. Depois disso, vamos acessar a opção Armazenamento para informar o local da ISO de instalação do Linux Mint. Repare que no primeiro item, Controladora IDE, está vazio. Vou clicar no botão Acrescentar Disco Óptico para inserir a mídia de instalação do Linux Mint. Nesta tela, vou clicar no botão Acrescentar e na sequência, vou escolher o local onde está armazenada a imagem ISO baixada do site do Linux Mint. E ao final, vou clicar no botão Abrir. Nesta tela, com a imagem do Mint selecionada, vou clicar no botão Escolher. E na sequência, na tela do VirtualBox, vou clicar no botão OK. Com tudo configurado, vamos à instalação do Linux Mint na máquina virtual do VirtualBox. Para isso, vamos ligar a máquina virtual, clicando no botão Iniciar conforme em tela. A partir da inicialização do sistema, pelo arquivo ISO do Mint, o sistema operacional apresentará a tela de boas-vindas, onde podemos escolher a opção Start Linux Mint. Com isso, o sistema operacional é carregado e a seguinte tela é apresentada. Aqui, posso ter uma prévia do sistema antes mesmo de instalá-lo na máquina virtual. Curso também conhecido como LiveCD. Mas aqui, o nosso foco é instalar o sistema. Por isso, vamos clicar no ícone Install Linux Mint. Com isso, é carregada a tela de boas-vindas de instalação. No menu, no painel esquerdo, vamos escolher a linguagem, que em nosso caso é português. E depois, vamos clicar no botão Continuar. Com isso, é apresentada a tela Layout de teclado. E repare que, por conta das configurações do VirtualBox, a tela está sendo cortada. No momento, não vamos conseguir resolver este problema. Mas, após a instalação do sistema operacional, vamos ajustar essas configurações e o layout de exibição da máquina virtual. Por ora, vamos configurar o teclado. E para isso, vamos clicar no botão Detectar Layout do teclado, na parte inferior da tela. Com isso, será apresentada a tela Detectar Layout do teclado, onde é necessário pressionar algumas teclas, conforme o instalador solicita. No meu caso, pressionarei a tecla Fecha Parênteses para prosseguir. Depois, a tecla R. E aqui, informo que o teclado não possui S com cedilha e nem a tecla E com acento. Porém, meu teclado possui a tecla C cedilha. Depois disso, clico no botão Continuar. Na tela Codex de Multimídia, irei selecionar a opção Instalar Codex Multimídia e clicar no botão Continuar. Na tela Tipo de Instalação, irei selecionar a opção Apagar o disco e Reinstalar o Mint e clicar no botão Instalar Agora. Com a tela Inscrever Mudanças no disco, para prosseguir, clique no botão Continuar. Na sequência, o instalador apresentará a tela onde está. Como estão em São Paulo, irei clicar no botão Continuar. Após isso, será apresentada a tela Quem é Você. Nesta tela, vamos informar os dados do usuário e do computador. Em Nome, informe o nome da pessoa que irá utilizar o computador. Em meu caso, irei informar WebMund. E repare que ao informar isto no nome, ele preenche também o nome do computador e o usuário do Linux Mint. Irei deixar dessa forma, alterando somente o nome do computador. Onde irei informar WebMund traço Mint. E na sequência, vou informar a senha do usuário que estou criando e depois confirmá-la. Logo abaixo, irei deixar também marcada a opção Solicitar Senha ao Entrar. Isso fará com que o Mint, ao ser ligado, seja apresentada a tela, solicitando usuário e senha para que seja possível utilizar o sistema. Por isso, tome nota dos dados em tela, para que seja possível logar no sistema operacional quando terminarmos a instalação. Na sequência, vou clicar no botão Continuar. Com isso, a instalação do Mint é iniciada. O processo de instalação é demorado. Vamos acelerar o vídeo um pouco, mas tenha paciência que o processo normal demora um pouco. Após a instalação do Mint, é apresentada uma tela como esta, que pede para reiniciar o computador. Para isso, clicamos no botão Reiniciar Agora, e a máquina virtual é reiniciada. Caso apareça uma tela como esta, clique em Enter para continuar. Após reiniciar a máquina virtual, é apresentada a tela de login do Mint. Para efetuar login, basta digitar a senha do usuário que definimos na instalação e pressionar Enter. Caso apareça a tela Verifique o driver de vídeo, clique no botão Inicie o gerenciador de driver e depois, na tela Autenticar, informe a senha do usuário utilizada na instalação do Mint. Depois, clique no botão Autenticar. Com isso, o sistema irá procurar drivers atualizados, que em meu caso, não existe nenhum driver adicional para ser instalado. Por isso, vou fechar a tela do gerenciador de drivers. Com isso, a tela de boas-vindas do Mint é exibida, conforme vemos. Porém, a exibição dos dados está sendo cortada. Isso se deve à configuração do VirtualBox. E agora vamos ajustar isso. Instalando o CD adicional para convidados do VirtualBox, ou também conhecido como VirtualBox Guest Additions. Para isso, acesse o menu Suspenso da máquina virtual em Dispositivos, e depois a opção Inserir imagem de CD dos adicionais para convidados. Com isso, surgirá uma tela como esta, e vou clicar no botão Executar. Nesta tela, informe a senha do usuário informada no momento da instalação, e depois no botão Autenticar. Com isso, o software VirtualBox Guest Addition for Linux será instalado na máquina virtual, e ao final, é solicitado para pressionar Enter para fechar a janela do instalador. Agora, vamos reiniciar a nossa máquina virtual para que as configurações efetuadas passem a valer. Para reiniciar a máquina virtual, vou clicar no logo do Linux Mint, no lado esquerdo inferior da tela, e quando aparecer o menu em tela, vou clicar no botão Desligar. Com isso, será aberta a tela Desligar o sistema agora, e vou escolher a opção Reiniciar. Com isso, a nossa VM é reiniciada, e a tela de login é apresentada novamente quando o sistema é carregado. Após efetuar o login, veja que a tela da máquina virtual é preenchida automaticamente e redimensionada conforme amplio a tela da VM, ou janela do VirtualBox. E veja que agora é possível navegar na tela Bem Vindo ao Linux do Mint, onde posso ter acesso a maiores informações sobre o sistema, bem como primeiros passos, documentação e ajuda. Agora, para continuar, vou desmontar o CD do VirtualBox Guest Edition, clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção Ejetar. Agora vamos acessar o Gerenciador de Atualizações, clicando no ícone do lado inferior da tela, ao lado do relógio e dos controles de som. Com isso, será aberta a tela Gerenciador de Atualizações do Linux Mint, e para iniciar, vamos clicar no botão OK. Nesta tela, o Gerenciador informa que uma nova versão do Update Manager está disponível, e para prosseguir, vou clicar no botão Aplicar Atualização. Na sequência, vou informar o usuário, que é o usuário que informamos no início da instalação do Linux, e autenticar para prosseguir. Com isso, os pacotes de atualização do Update Manager são baixados e atualizados, e na sequência, a tela do Gerenciador de Atualizações é preenchida com todas as atualizações disponíveis para o sistema operacional. No meu caso, tenho 87 atualizações para serem realizadas, e para aplicá-las, clico no botão Instalar Atualizações. Caso seja apresentada uma tela como esta, clico no botão OK para prosseguir, e na sequência, é solicitada novamente a senha do usuário para executar as ações de atualização. Ao clicar no botão Atualizar o sistema, ele irá baixar todos os pacotes de atualização do Linux Mint, e na sequência, Instalar. O processo pode demorar um pouco, dependendo da velocidade do computador e da conexão com a internet. Após a instalação de todas as atualizações, pode ser necessária a reinicialização da máquina virtual. E para isso, vamos novamente, clicar no botão do Linux Mint, no canto esquerdo inferior da tela, e na tela Desligar Sistema Agora, vamos escolher a opção Reiniciar. Com isso, a máquina virtual é reiniciada, e vamos logar novamente no sistema. Após login, já temos o sistema operacional Linux Mint atualizado em nossa máquina virtual. Agora, vamos desligar nossa máquina virtual. Para isso, clico no logo do Linux Mint, e depois no botão Desligar. E na tela Desligar Sistema Agora, escolha a opção Desligar. Com isso, a nossa máquina virtual é desligada. Em nossas próximas videoaulas, vamos iniciar o módulo 3, destinado aos primeiros passos no Linux, onde vamos conhecer a interface, recursos e os principais aplicativos do Linux Ubuntu e do Mint. Caso tenha dúvidas sobre este assunto, acesse nossas comunidades colaborativas através de nossos grupos no Facebook. Esses espaços criados pelo webmund.com proporcionam o fornecimento de mais detalhes sobre dúvidas e a possibilidade de esclarecimento por nós e outros integrantes da comunidade. Por isso, escolha o tema de sua preferência e participe de nossos grupos. Os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmund.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.